Madrugada violenta em São José do Rio Preto. Um policial civil morreu depois de uma troca de tiros com um policial militar em um bar da cidade. O policial militar Luiz Carlos Fragoso foi preso e apresentado esta manhã no Fórum de Rio Preto para ser ouvido em uma audiência de custódia. Ele foi indiciado pela morte do policial civil, que exercia a função de auxiliar de necropsia, Eduardo Teixeira Moreno. De acordo com o boletim de ocorrência, neste ponto da avenida Murchidionce, em frente a este restaurante, Eduardo teria começado a acelerar a moto que pilotava de maneira insistente. Ele mora neste portão, bem ao lado, e provavelmente estaria sendo impedido por algum veículo de entrar em casa. Foi quando, segundo testemunhas que estavam no local, depois que alguns clientes do restaurante bateram palmas em sinal de deboche em relação ao policial, o gerente de banco, Fábio Renato da Silva, teria dito alguma coisa que irritou ainda mais o policial. Eduardo reagiu à ação do cliente a tiros e atingiu a vítima que precisou ser levada a um hospital perto daqui de Raspão. Diante da situação, um policial militar que também estava no local, deu voz de prisão ao policial civil, que mais uma vez reagiu com disparos de arma de fogo. O policial militar também efetuou disparos. Eduardo caiu do outro lado da rua e não resistiu aos ferimentos. Várias pessoas que estavam no local no momento em que o crime aconteceu, fizeram imagens com o celular e registraram o cenário de terror. As marcas ficaram por toda parte. Nós conversamos por telefone com algumas testemunhas, mas com medo, ninguém quis gravar entrevista. Que história, hein? Nós vamos lá para Rio Preto agora falar com a repórter Melissa Alcântara, que está em frente ao fórum da cidade. Boa tarde, Melissa. O que acontece agora com esse policial militar? Olá, Andréia. Muito boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Olha, Andréia, esse policial militar acabou de participar, de ser ouvido aqui no Fórum de Rio Preto, durante uma audiência de custódia, que faz esse primeiro contato para ter essa primeira apuração. E o que ficou determinado ali pelo juiz é que o policial fique solto. Ele já foi para casa, inclusive, ele acabou de deixar aqui o recinto. E a investigação, então, vai durar, o inquérito policial vai durar 30 dias para apurar o que, de fato, aconteceu na madrugada desse sábado, aqui em São José do Rio Preto. Mas, nesse primeiro momento, ele já foi para casa, já foi liberado. E vai ter esses 30 dias para apurar tudo o que aconteceu. Por telefone, a gente conversou com o delegado assistente da seccional aqui de São José do Rio Preto, doutor Alexandre Del Nero Aridi, ele lamentou a situação, disse que vai ser uma apuração bastante delicada e que a seccional da cidade de Fernandópolis, a qual pertence o policial civil morto baleado nessa madrugada, já foi informada de toda a situação. O sétimo distrito policial aqui de Rio Preto é que vai conduzir as investigações. A polícia militar ainda não se manifestou sobre tudo o que aconteceu. E a gente vai continuar, não é, Andréia, acompanhando essa história. Voltamos com você. Sim, com certeza. Melissa, muito obrigada pelas informações por enquanto.